Lá do Master Grill, Neto, delícia, um almocinho caseiro, gostoso, um jeitinho de comida de mãe e de vó. É, mãe e de vó. É lá do Master Grill, delicioso, gente, se você ainda não conhece, passe por lá, fica na Vila, na Vila Resende, lá na Avenida Dom João Nery, 439, olha, é um almoço delicioso, aquele pra se esbaldar, hein? A gente adora, toda vez que a gente tá ali pela Vila, a gente para ali no seu Ayrton, né, seu Ayrton, um beijo pro senhor, pra dona Penha, pra toda a equipe do Master Grill, do grupo Café Real, amigos queridos, né? Olha que delícia, gente, Master Grill Restaurante, trabalha aí com todo o cardápio fresquinho, diversificado, com nutricionista, pra você ter uma refeição completa e ter aí o seu corpo nutrido de alimento e de carinho, porque é feito com muito amor, viu, gente? Ó, nós dois lá, aproveitando o banquete do Master Grill, que delícia, hein, Neto? É uma delícia. Agora vendo essas imagens fortes aí, deu até uma faminha, hein? Deu mesmo, passa lá, passa lá, então liga, liga no 3413-5063 e comende a sua Marmitex quentinha, deliciosa, lá com o senhor Ayrton do Master Grill. Ayrton do Master Grill Ayrton do Master Grill